Vieram se recontar, são quatro, se ergueram. Uma nova festa aos que permaneceram. Bem que se quis. Depois de tudo, ainda somos felizes. Mas já não há caminhos para voltar. E o que a vida fez da nossa vida? O que a vida fez da nossa vida? O que a vida fez da nossa vida? Bem que se quis. Depois de tudo, ainda ser feliz. Mas já não há caminhos para voltar. E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Fecha porta. Fecha porta. Fecha porta.